Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa 33ª reunião pública ordinária da diretoria, temos coro de três diretores, portanto hábitos a deliberar, temos a ata da 32ª reunião pública ordinária para aprovação, dado o diretor, se tem alguma observação, não tendo, por aprovada a ata da 32ª reunião, temos aí pedido de preferência, eu cito o secretário que anuncia a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo que o item de número 21 foi retirado de pauta. Informa a nova ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 7, na sequência os itens 15, 16, 17, 19, 20 e 22. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 767, 2012 e 76. Resultado da primeira revisão periódica da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 65 de 2013. O diretor relator, doutor André Pepitone. O contrato de permissão número 21-2008, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da cooperativa SEJAMA, definiu 28 de setembro de 2012 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica desta prevencionária. Em função da ausência de tempo AVE para definição das metodologias aplicáveis no primeiro ciclo, a resolução normativa 471 de 2011 autorizou a prorrogação das tarifas vigentes, o que foi feito no caso da SEJAMA, por meio da resolução homologatória 1.356 de 2012. Na 23ª reunião pública ordinária desse colegiado, realizada em 2013, a diretoria então decidiu instaurar a audiência pública de número 65, por intercâmbio documental, no período de 26 de junho a 26 de julho de 2013, para obter os subsídios e as informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária da SEJAMA, em sua primeira edição, que terá vigor a partir de retroativa 28 de setembro de 2012. A SRE, pela nota técnica 404, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da SEJAMA. E, por sua vez, a SRE, também por meio de nota técnica, de número 136 de 2013, recomendou que fosse adotado o valor de perda na distribuição, nos cálculos da revisão tarifária da SEJAMA, de 8,06% em relação à energia injetada. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendou ao relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 1, 2 e 3, que são resultados de revisão tarifária periódica, o item 5, que já é a proposta de abertura de audiência pública para revisão periódica. O fundamento legal está no artigo 29, 5º da Lei nº 9, 8, 7, competência delegada para a ANEL pelo artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9, 4, 2, 7, combinado com os artigos 14 e 15, também da nº 9, 4, 2, 7. A previsão de revisão tarifária está na cláusula sétima dos contratos de concessão e permissão, precedidos de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º. A Procuradoria examinou as minutas de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada. Senhores diretores, a revisão tarifária periódica da permissionária, assim como das distribuidoras, ela consiste na definição, no cálculo do fator X do reposicionamento tarifário, conforme determina o contrato de permissão da Sejama de nº 21, 2008. Então, para a Sejama, considerando que o PD é 1,15 e o componente T, 0, o fator X é de 1,15. E o reposicionamento tarifário da Sejama, incluindo os componentes financeiros, é de menos 9,71%, sendo menos 10% relativo ao reposicionamento econômico e 0,29% relativo ao componente financeiro. Para atender aos dispostos na resolução normativa 554, a apuração da parcelada foi realizada para preservar a mesma proporção na receita requerida no processo tarifário anterior, que se deu em 2011. E ao refletir essa proporção na receita verificada em 2012, o efeito do crescimento do mercado, verificado em 2011 e 2012, ele foi capturado e refletido linearmente no custo da energia, da demanda e dos encargos tarifários. Também nos termos da resolução 554, não será definido o nível de desconto da TURG e da tarifa de energia, o que irá ocorrer ao longo do ciclo tarifário no primeiro reajuste, que será ano que vem. O limite de perdas regulatórias admissíveis corresponde ao valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido com base no histórico de perdas de energia verificada e na avaliação das perdas de energia da permissionária, e que pela nota técnica 136, a SRD, aplicando a metodologia simplificada, apresentou valor de 8,06% de perdas técnicas e não técnicas sobre a energia injetada. Destaca-se que esse valor é menor que o mínimo histórico alcançado pelo permissionário. No que diz respeito à parcela B, ela atende os preceitos da resolução 537, está aí a fórmula, e quando quantificada ela representa R$ 3.889.083,39, discretizadas conforme a tabela 2. E sobre os componentes financeiros, nós temos que está sendo considerada essa revisão tarifária o valor de R$ 20.230,08, referente ao ressarcimento de custos reconhecido regulatoriamente, e esse aqui é específico no que diz respeito ao Manual de Controle Patrimonial do Serviço Patrimonial do Setor Elétrico, de acordo com o artigo 3º da 367 de 2009. E a neutralidade dos encargos tarifários, por conveniência metodológica, também deve ser apurada de maneira consolidada para 2011, 2012 e para 2012 e 2013, por ocasião do reajuste tarifário. Então, como essas permissionárias estão com a revisão atrasada, nós estamos realizando o processo de revisão tarifária, nesse momento, e na sequência ainda vai ser realizado o processo de reajuste tarifário. Aí, sobre o resultado da revisão tarifária, a tabela 3 o expressa, então nós temos uma revisão econômica de menos 10, um financeiro positivo de 0,29 e a revisão tarifária de menos 9,71. Aqui cabe ressaltar que a parcela B, ela é negativa em menos 17,37%. O reposicionamento tarifário, então, ela vai resultar no econômico de menos 10, adivindo de uma parcela A de 0% e de uma parcela B negativa de 17,3. Somado aos componentes financeiros de 0,39, logo o reposicionamento para o consumidor, ele passará a ser de menos 9,71. O gráfico 1 mostra as variações da parcela B entre os processos tarifários. Nós tivemos o reajuste de 2011, a revisão de 2012 e agora o resultado. Então, estamos observando aí a redução da parcela B e a constância da parcela A. E no que diz respeito ao gráfico 2, ele mostra a proporção observada entre parcela A e parcela B. A gente observa que há uma redução de parcela B, que era de 54,72% da receita requerida da permissionária, ela passa a representar agora 49,69. Enquanto que a parcela A, ela passa de 45,28, passa a representar agora 50,31. Com a redução da parcela B, obviamente, a participação da parcela A fica maior. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo nº 48.500.000.767. 2012, dígito 76, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado Sejama, de menos 9,71%, bem como voto por homologar o valor de referência das perdas regulatórias de 8,06% em relação à energia injetada medida. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reposicionamento tarifário da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado Sejama, de menos 9,71%, também homologar o valor de referência de perdas regulatórias de 8,06% em relação à energia injetada medida e também o PD do fator X em 1,15%.